Afiando o coração Cantando em prosa ou canção Vem com a ave cantadeira Cantar, cantar, cantar Viver, viver, viver Criar penas de pássaro no ar Voar, voar, voar Sofrer, sofrer, sofrer Amar, amar, amar você Amar, amar, amar você E lá vou eu nessa agonia Levando a dor em minhas mãos Agir igual ao bicho errando de ti Amadurado do coração Cantar, cantar, cantar Sofrer, sofrer, sofrer O aguá sobreviver Vai cantar, cantar, cantar Sofrer, sofrer, sofrer O aguá sobreviver Lá vou eu nessa estrada, vamos lá Lá vou eu nessa estrada Desafio o coração Canta, limpoza, ornação Vem no ar, me cantareira Cantar, cantar, cantar Viver, viver, viver Criar, me notifaz e salvar O aguá sobreviver Sofrer, sofrer, sofrer Amar, amar o ser Lá vou eu nessa agulha Levantou em as mãos Criar, cantar, cantar Criar, cantar, cantar Sofrer, sofrer, sofrer O aguá sobreviver Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar, cantar Sofrer, sofrer, sofrer O aguá sobreviver Cantar, cantar, cantar Sofrer, sofrer, sofrer E oi, 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 e Obrigado. 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 Obrigado.